A Rádio Novela Ouro Negro trouxe para nós a oportunidade de apresentar um serviço público mais ligado aos ouvintes de várias zonas do nosso país. Trouxe histórias dos moçambicanos nas quais eles se identificam. Vamos lá, faltam poucos minutos. Calma, senhor. Reclama menos e concentra-te, Luna. Estão ali, vamos ver quem vai ganhar. Mas eu interpreto Sabina na Rádio Novela Ouro Negro. Ela é uma moça muito dedicada, ela é uma moça muito disciplinar. Apesar de não ter os pais, eu poderia optar por outros caminhos. Então, interpretar Sabina, para mim, foi uau. Eu acabei vendo, porque neste momento Estolão estava dos meus pais, eu sozinha. Quando li a história, eu disse, aqui encontrei uma parte de mim.